Olá, meus amigos, boa tarde! Hoje estamos fazendo uma mandala para decorar sua porta, ó, igual a esta. Uma mandala com papel criativo. Vamos começar. Peguei a folha de papel criativo, cortei 12 tiradestas, cortei uma ao meio, aqui, ó, cortei essa vermelha ao meio, peguei aqui, e grampeei. Vou grampear, aliás. Ó, você tem que fazer 12 dessas. Agora, nós vamos, deixa isso pra cá, nós vamos grampear. Grampear de 2 em 2. Ó. Ó. Vamos lá. E aí, vai formando o circulozinho. E aí, vai formando. E aí, vai formando. Agora, pensei que é essa aqui também. E aí, vai formando. Aí, vem o grampeando aqui também, ó. Vou grampear aqui. E aí, vai formando. Agora, a gente vai colocar a bolinha, ó. Então, essa rodinha, pra ficar aqui em cima, que ele segura. Passar a cola. Coloco aqui, ó. E aí, deixa secar. Aí, vamos colocar do outro lado. Deixa eu secar um pouco. Ainda não secou. Aí, coloca a outra bolinha do outro lado. Deixa eu secar. Pronto. Essa foi nossa mandala. Olha como ela ficou. A nossa arte de hoje para o canal. Uma mandala de papel criativo. Igual a esta. Então, se você gostou de mais esse trabalho, deixe seus likes. Se inscreva no canal, seus comentários. E até o próximo trabalho. Tchau, tchau, tchau.